Beleza pessoal, sejam bem-vindos ao canal Kiko Games E aí, beleza? Então, tudo bem com vocês? E comigo tá tudo bom? Hoje nós vamos escapar de onde, Kiko? Vamos escapar da biblioteca, então já vai deixando aquele like bonito Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder meu vídeo, garoto Então, tá preparado? Vamos embora, bora pro jogo Fala, fala, fala Tô falhando, Kiko, então pessoal Tamo aqui nessa biblioteca maluca, Jô É uma biblioteca e o cara tá dizendo assim pra nós, assim Ei menino, ei menino, curato Rato não, hein? Não, peito Saia desse lugar louco, rapaz Esse lugar é muito louco, sai desse lugar Ah, eu tô maluco, também tô maluco Sai desse lugar, desse lugar é louco Vamos lá, então, escapar desse lugar Que é uma biblioteca muito duvida, rapaz Olha só os tapetes Nem tapete eles esticam direito? Como é que pode? Hã? Tão fácil, né? Tão fácil arrumar um tapete e eles deixam tudo assim, coisado Errei, coisado Água Pelo menos é água, hein pessoal? Não é aquela coisa verde Radioativa Olha O roxo Esse roxo aqui tá parecendo quadros Quadros Obras de artes bonitas que jogaram no chão Nossa senhora Ah, não deu nem tempo de observar Eu pensei que eu tava dentro do filme do Harry Potter Lá onde ele tem aquela porrada de livros Aquela montoeira de livros Que coisa mais linda que ele fala com o professor Dumbledore Quem já viu Harry Potter? Eu Já vi Eu já Demais, hein pessoal Vamos que vamos Ah, gente Eu acho que nós entramos no mundo da fantasia Porque isso não tem nada a ver com uma biblioteca, hein pessoal Eu acho que a gente entrou dentro de um livro de fantasia Essas fábulas são legais Olha só Quem sabe o nome dessa planta aqui, pessoal No Brasil ela tem, hein Morri Vitória Régia Ah, garoto Sabia, não? Quem aí já estudou biologia? Ei Entendeu Ciências É O estudo básico, né Kiko? Olha só Esses troncos aqui Essas escolas Formando uma grande escada Para o grande Checkpoints Olha só Que legal essas escadas Essa ponte aqui Não é a escada aqui Que é ponte Parece que não tem ideia de onde Ui, o elo perdido Vamos lá encontrar o elo perdido Sabe aonde? Vocês já sabem Não é verde É sujo É lama Uh, que legal Olha só E pula E pula aqui nessas coisas aqui Que eu não sei o que é Olha, que legal Isso aqui parece mescal Deixar isso Cair mescal Pula, fala amiguinha Gostei do seu gorro É quase faz tudo com o meu Eu vou pular para cá E você pula para lá Beleza? Olha, tem uma escada ali Que é uma escada Para a gente subir Vem menina Me acompanhe Come here Come here Come here o que rapaz? Olha, esses livros são maus Olha a cara deles Eu fiquei com medo Mamãe, eu quero fugir daqui Só que dá de nós pegar um livro Quero ler o livro da Chapeuzinho Vermelho Parece que o meu chapéu Ah, garoto Sai daí, ô bicho feio Sai Vamos, Tico Vamos pular Vamos pular nesses livros aqui É uma dó, né? Que dó Que dó Que dó A gente tem que pisar Vamos fugir O negócio é nós fugir Vamos fugir Vamos que vamos, Tico E aí, você já se inscreveu? Já deixou aquele like bonito? Porque com o Tico fica feliz? Não sei Ah, não acredito Ah, então Enquanto você dá um like bonito Se inscreve no canal Vou observar essa vista aqui Bonita aqui E esperar a amiguinha chegar É, garoto Esperando E aí Já deu like? Se inscreveu? Ah, então tá bom Vamos Puxa Você não tem vergonha Morre Mas você não tem vergonha Você fala pros meninos Se inscrever Paz, menina Dá like Se inscrever no canal E depois você morre Rapaz, eu ia ficar com vergonha, hein? É Você tá com vergonha, Tico? Não O Tico não tem vergonha não, pai É Esse Tico é perigoso, rapaz Falha 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 que é o checkpoint É Água Por isso que a água tá escorrendo ali Ah, que legal Tantas portas tem essa biblioteca Ah, agora sim Chegou na parte radioativa Sempre tem que ter a parte radioativa Nossa senhora Que que é isso? Meu pai do céu E morreu Olha só E eu fiquei borbulhando Que loucura Ah, já entendi Aquela luz esmaga Vamos, corre Ah, Tico Não Ah, meu Deus do céu Sério isso? Isso vai ser difícil, hein? Isso vai ser difícil Vambora Não Morri Morri Rapaz do céu Esse negócio É mesmo difícil, rapaz Olha, eu acho que eu nunca passei tanta dificuldade Quer dizer, eu nem comecei a passar ainda, né? Mas eu não consigo Vai ser difícil, hein? Corre, Tico Isso Não Isso Não acredito Uhul Consegui, pessoal Ah, é você, seu malvado Desliga essa máquina aí, rapaz Desliga essa máquina aí Pra minha amiguinha poder chegar Vamos que vamos Rapaz Foi difícil, hein? Nossa, nem acredito que eu consegui passar Olha, uma chave É pra pegar? Já peguei Yellow Key Que legal Ah, ali, ó O que você não viu? Aquele cadeado pequeno, minúsculo, gigante É pequeno, é minúsculo É gigante Não sei Não sei que ele abre portas Abriu É Rapaz Não encosta nisso, não Não encosta nisso, não Olha Olha só Ah, não acredito E aí, pessoal Você gosta de Roblox? Eu gosto É, pessoal Você já assistiu o canal da Julinha? Ela faz vídeo de Roblox O canal do Universo da Agnes Também faz vídeo de Roblox My New World É Ela faz um monte de vídeo legal, hein, pessoal É, olha E também, meu amigo TuxTV Rapaz, aquele bicho é divertido, hein? Ele e a mãe dele são sarro jogando, rapaz Só pra dar risada Então vai lá Confere Eu vou deixar nos cards aqui Tá aí na descrição do vídeo Vai estar o link de todos os canais aí que eu mencionei É tudo o amigo do Kiko Game Rapaz, eles são muito divertidos E vale muito a pena o canal deles Vocês vão dar muita risada É isso aí, garotinho É isso aí, garotinho Eu e o Kiko já assistimos todos os vídeos, né, Kiko? É, Kiko Game, rapaz E o Kiko são dois parceiros Uma dupla de dois Ah, é tão maluco E pula E pula Que legal E conseguimos Não acredito Mais uma vitória para o Kiko Games Ah, garoto Conseguimos escapar Daquela biblioteca maluca Até que eu tava gostando da biblioteca, né? Pô, tava bem divertido Eu não achei tão maluca assim, não E aí, pessoal Você gostou? Deixou seu like? Se inscreveu no canal? Apertou aquele sininho bonito Nas notificações Para não perder nenhum vídeo? Ah, então tá bom, pessoal É isso daí, então Um abraço do Kiko Games Se cuidem E até o próximo jogo Valeu!